Olá, boa noite. Oiê. Deixa eu postar aqui, gente. Calma, deixa eu postar aqui essa live. Eu acho que eu podia baixar um pouquinho mais isso aqui, ó. Entendeu? Deu. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos que estão entrando aí. Estou aqui com a Bela, essa maravilhosa, abençoada. Que acabou de quase ter um infarto ali dentro, porque a pessoa fica feliz de ver folículo, de ver... Como é que é? O corpo de quem? Corpo lúter. Ela vê um corpo no meu olho. Ela vê um corpo? O corpo de quem, meu Jesus? O que você tá vendo no meu olho? Corpo lúter. Gente, quem acha que a Bela tem que ter mais um filho, dar um tchauzinho? Tá entrando, tem pouca gente ainda. Não tem pouca gente pra dar um tchauzinho, né? Deixa o povo entrar. Deixa o povo entrar. Mas eu sou a favor, bebe com a Bela. Espera. Eu sou a favor, é sempre bom. Gente, convida o povo aí pra assistir. Manda aí o aviãozinho embaixo, ó. Quem não sabe quem é o aviãozinho, desce aqui, ó. No canto inferior direito, você clica nos seus amigos. Todos os amigos que você vai vendo aí, vai convidando, ó. Fica azulzinho neles. E a gente vai convidando eles, olha. Pra assistir a live. Bem, então estamos aqui. Tô aqui com a Bela. Essa maravilhosa aqui. Que eu tenho muito orgulho de ter conhecido. Tava vendo que tem três anos. Você podia ir pros Estados Unidos, hein? Se eu tivesse o terceiro, você ia comigo? Eu ia. Hoje, até a minha paciente... Ontem, né, Thalita? Tava na dúvida se ia ter... Ela teve o primeiro lá e veio pro Brasil. Ela é brasileira, tava morando lá oito anos. E tava aqui, tá na dúvida se tinha um segundo aqui ou lá. Aí, ai, quer dizer, quinta segundo com você, meu sonho aqui com você. Ela gostou muito do par do primeiro. Mas queria ter aqui comigo, uma com experiência diferente. Só que ela tava na dúvida de ter o segundo, ter um filho com cidadania e ter o segundo em cidadania. Porque ela não tem cidadania, ela tem só brincar. E ela já é adentrada agora no processo de cidadania pra ela fazer oito anos de brincar. E aí, que a gente foi conversar um tempão, a gente fez uma planilha, assim, dos benefícios de ter lá e ter aqui. Falei assim, amiga, se eu te falar uma coisa... Eu queria muito se você estivesse a ver comigo, mas... Dar uma cidadania de presente pra um filho não é um grande presente, né? Ter dupla cidadania é uma... É um grande presente. Sem dúvida. E você ter um filho... É abrir porta, né? É abrir porta, assim, oportunidade muito grande pro seu filho. E... Eu não torcer, vai! A mesma vez da minha cunhada, minha cunhada vai ter neném lá na Califórnia em setembro. E a dela também... Falei, ó, de repente, né? Se você for pra Califórnia, ter neném lá. E vocês me deram um cantinho pra eu ficar lá. Quem sabe que eu não vou, né? Você doa, dá Deus. Eu acho que você ia curtir. Você doa. Também, os Estados Unidos defendem muito essa questão do parto natural, do parto humanizado. Eu acho que você ia combinar muito com o estilo deles, assim. Eu, eu quis o parto, o parto normal. Eu falo normal porque tem uma diferença, né? O humanizado é ser anestesia e tudo, né? Não, humanizado pode ser com anestesia. Humanizar é respeitar a mulher. Ah, mesmo. É a mulher estar no protagonismo do processo. É você entender tudo o que tá acontecendo. O que acontece muitas vezes nos Estados Unidos é que a mulher não entende muito o que tá acontecendo. A mulher não escolhe as coisas, sabe? Qualquer lugar, se a mulher não tá escolhendo, não é humanizado. Então, você tem que escolher. Você tem que estar no controle. Isso que é ser humanizado. Então, eu tive dois partos humanizados. Porque foi assim, tudo que eu pedi, minha médica sempre... E tanto que na segunda, eu tenho um caso interessante na segunda, na Estela, eu cismei que eu não ia tomar anestesia. Você sabe disso, né? Eu te contei. É quando você pediu? Não, e aí minha médica falou assim pro meu filho. Ela falou, Bela, mas vem cá, a gente não treinou pra isso. Tu vou te respeitar, claro. Você não quer, não quer. Mas você tinha que ter feito todo um preparatório, né? Com uma doula, tal, de respiração, enfim. Eu falei, não, eu sou forte, eu malho, que eu sou fitness. E não, a cabeça, né? A gente acha que uma coisa tem a ver com a outra. E não quis tomar. Menina, quando eu tava ali, com uns oito centímetros, eu tava vendo já Moisés abrir o mar vermelho na minha frente. Eu falei, não, vou dar conta. Eu vou virar óbito se essa criança, se eu não tomar anestesia, essa criança não vai nascer. Eu tava, você não tem noção, no estado, Então foi assim, uma anestesia de alto risco, porque eu já tava com oito centímetros, eu acho. Tive que acenalar um monte de coisa. Na verdade, nem eu, né? Uma guila que eu já não tava nem respondendo por mim mesmo. E ele teve que me segurar. Eu lembro que depois eu fiquei até dolorida, de tão forte que ele me segurava pra eu não mexer na hora, porque tava contração punk já. E acabou que não deu tempo de pegar anestesia, não nasceu. Então foi sem anestesia. Você tomou no finalzinho. Porque o segundo parto, às vezes, vai muito rápido o final. Mas foram nove horas de trabalho de parto. Da VIC foram vinte e quatro. Quase, não, vinte e sete. Da VIC, da Estela, foram nove. Mas eu, quando eu tomei, eu acho que o meu psicológico, assim, eu dei uma aliviada, porque eu pensei, tomei anestesia. Não tinha nem feito efeito, mas na minha cabeça, eu acho que eu relaxei. Passou assim, dois minutos da anestesia, eu falei, corre, 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 porque não tinha ninguém na sala ainda. O pessoal tava lá fora, porque pra tomar anestesia eu tava ali sozinha. E aí, corre, 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 entra rápido. Eu falei, gente, a menina tá aqui, tá saindo. E, assim, honestamente, quem teve parto normal aí sabe. Eu não sabia se era cocô ou se era parto. Porque eu não sei explicar. Você sabe, né, explicar. Mas, enfim, sai tudo, né, gente? A sensação é a mesma. E sai tudo, né? Mas o que a gente sempre fala é que se você quer ter um parto sem anestesia, pé-dural ou raquidiana, que você tenha realmente essa preparação de outras técnicas pra aliviar a dor. Não é, assim, só você, ah, não vou ter anestesia, não vou ter nada. Mas você tem que entender outras coisas. Igual o que o médico falou, né? Outras técnicas de respiração, de massagem, a doula. Outras coisas pra te ajudar. Porque você ia, assim, sem nada, sem nada, sem nada, a gente fala no seco. Aí é... Foi punk, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Foi, assim, a gente esquece. Eu falo, Deus é tão maravilhoso que ele faz a gente esquecer. Porque aí você já quer ter outro. Eu, assim, queria muito passar por outra experiência, de fato, de verdade. Foi, foi... É mágico, assim, uma coisa... Não, Maguila, essa live tá ficando gravada, tá? Tá aqui no nosso canal do YouTube. A gente quer que você escute essa live, porque a gente tá dependendo só de você. Eu já vi no Transtom ali que a reserva ovariana da Bela está maravilhosa, tem bastante folículos, inclusive temos corpo lúteo, Maguila. Dependemos só... Liga pra ele o que que é isso, porque ele não vai entender. Corpo lúteo é um sinal de que o ovário dela está muito bem funcionante. e que na hora que você liberar, a Bela começa a prenatar. A gente tira o Dio... Tira o Dio e começa a prenatar. Eu acho que eu vou deixar esse Dio vencer, eu vou nem falar nada pra ele. É. Mas aí, Dio e menino não é uma coisa boa, sabe? Esse obstétrico não gosta. Que fica lá dentro, né? Dio e menino junto não dá certo, né? E tem uns partos que nascem, né, o menino segurando o Dio. Tá bem na moda isso. Essas fotos são reais? Eu vou fazer uma dessas um dia desses. Mas é real? Eu vou levar um Dio lá com maternidade, quando nasce o menino, vou colocar na mãozinha. Não, então, mas é montagem, não é real. Óbvio, né? Que é montagem. Ah, eu achava que era de verdade, gente. É inocência. Porque se o Dio ficar lá dentro, ele vai ficar por fora da bolsa. Não tem como ele ficar dentro do menino, assim. Tem a mãe membrana. Ah, mas nem a hora que rompe a bolsa. O Dio não encosta no menino, quando romper a bolsa. Não. Não tem como, porque aquelas coisas do Dio clavado no menino, assim? É mentira? É mentira. Gente. Porque a bolsa rompe, entendeu? Não tem como o Dio ficar dentro do menino. Estou passando, achava que era verdade. Como que a gente falou de beado, né? Com as coisas. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Fake news. Que nem tudo é fake news. A história do Dio lá é fake news, gente. Bem, a gente separou aqui. Vocês podem enviar perguntas aí pra Bela, né? Muitas pessoas já conhecem a história da Bela. Eu comecei a seguir a Bela no Instagram. Na primeira gravidez dela. Apareceu pra mim. Apareceu pra mim no Instagram. Falei, gente, olha essa grávida aqui. Toda fitness, né? Comecei a seguir. Falei, nossa, que mulher inteligente. Você escrevia em inglês e em português as coisas. Nossa, ela tem uma academia. Nossa, que legal. Aí comecei a seguir. Falei, nossa, que legal as coisas que ela come, que ela faz. Às vezes você teve a Estela, a Vicky, aí continuei te seguindo lá as coisas que você fazia, as coisas que você comia. Falei, seguindo, 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 seguindo. Até que você engravidou da Estela e veio no Brasil. E veio da sua clínica. Não, foi eu. Primeiro que você fazia uma transição comigo, não foi fazer. Porque você ia viajar pra África grávida da Estela. E foi fazer uma transição comigo. Então, que amor é boa? Foi. E foi a nossa amiga que pediu pra você fazer uma transição comigo. Foi a gente conhecer a nossa amiga da Maximune. Esqueço o nome. Amiga de quem? A nossa amiga em comum. Da Maximune. A nossa amiga da Maximune agora. Ai, quer? Cansaço. Cansaço. Eu não sei nem de quem você tá falando. A nossa amiga em comum. Pediu pra você fazer uma transição seu. Só que você vai ajudar. Depois a gente descobre. Vão seguir lá. Porque eu não tô nem sabendo disso. Pediu pra fazer uma transição seu. Da Estelinha. Não, é. Dessa viagem eu não lembro. Mas não... Foi no dia que você ia pra África. Só que aí eu não tinha agenda. Você viajou pra África. E a gente perdi de conhecer a blogueira que eu sinto. Ah, e depois, quando você veio aqui, a Vila virou o pediatra das meninas. Ah, então foi depois que... Depois que ela já tinha nascido. Essa gente tinha nascido. Entendi. Que aí você não conseguiu. Nem lembrava disso. Foi isso. Gente, ela é maravilhosa, viu? Pensa numa médica humana. Foi isso. Maravilhosa. Super recomendo. E aí foi, assim, muita alegria pra mim. Quando você veio consultar comigo. Que eu falei assim, gente, vou perguntar pra ela tudo da vida dela. Porque eu já admirava muito a Bela. Por várias coisas, assim, como mulher, né? Não só... Eu conheci ela por causa da gravidez e do parto, né? Que eu acompanhei tudo o primeiro parto dela. A demora toda. Ela dançando na maternidade. Aquele parto demorado. Eu, ai meu Deus, será que vai dar certo esse parto? Então, eu acompanhei tudo o primeiro parto. Do segundo também. E aí, depois, fui ler tudo sobre sua vida. Sobre sua história. Então, eu fiz uma lista de perguntas aqui. E quero que vocês também perguntem. Perguntem vocês, mulheres, que seguem a Bela aí. Então, aqui, gente, eu fiz perguntas que vocês quiserem, tá? Que é o sofá da vila. Vocês podem perguntar o que vocês querem. Então, eu fiz uma ordem aqui pra Bela. Das coisas que eu sei que são as coisas mais intrigantes, assim, pra nós, da vida dela. Talvez as coisas mais desafiadoras, né? Pra qualquer mulher que vai passar por isso. Como esse é o mês das mulheres. Vamos lá. Primeiro, Bela. Eu vou falar algumas palavras. E você vai falar o que essas palavras significaram. Ou significam pra você. Tá bom? Tá. Imigração. Coragem, viu? Coragem. Eu falei sobre isso... Que dia, ontem. Que na vida... Aliás, não. Eu não postei ainda. Não postei. Vou postar. Eu escrevi um texto. Eu gravei um vídeo sobre isso. Dizendo só que na vida é preciso ter muito mais coragem pra desistir do que pra persistir. É muito mais difícil você largar uma coisa do que você persistir numa coisa. Em 2007, eu larguei minha faculdade de Direito já basicamente no último ano. Emprego. E migrei pros Estados Unidos. Tava no último ano. No último ano. E o Marília tava também no Direito? Não. E pra mim foi assim... Eu acho que são várias razões, mas dentre essas razões, a que eu entendo como ser humano, que eu posso mais enfatizar, pra contextualizar a sua pergunta, é a vontade de ser bem sucedida dentro daquilo que eu planejei pra mim mesma. Eu queria ter a minha carreira. Eu queria ter o meu destino. Eu não queria ser coadjuvante na história de alguém. Eu queria ter a minha história. Eu queria ter a minha carreira. Eu queria seguir o meu caminho. Eu queria desbravar novas terras. Eu sempre fui muito destemida. Sempre fui muito pra frentex, assim. Mas foi difícil virar essa chave lá atrás. Porque eu tinha 21 anos, muito novinha e tal. Mas foi decisivo. Então, guarda essa frase aí no seu coração. Leva-se muito mais coragem pra desistir do que pra persistir. E quando você estiver diante de um dilema na sua vida, será que eu desisto? Será que eu persisto? Você tem que analisar o custo-benefício daquilo, não só no presente momento, mas no futuro. E foi isso que eu fiz. Eu analisei o custo-benefício do direito. Se eu formar nesse negócio, eu vou ser feliz advogando, estudando pra concurso público? Ou, de repente, se eu passo no concurso sendo juíza, sendo o que quer que seja? Será que eu vou ser feliz? E aí eu entendi que não, que não era a carreira que eu sonhei pra mim. Que talvez fosse a carreira que eu estava seguindo pra agradar a minha mãe. E não necessariamente a que eu queria. E isso acontece demais. Então, tenham coragem de desistir. Porque se a gente persiste no caminho errado, é lá que a gente vai ficar. Muito bom. Muito bom. Primeiro puerpeiro. Eu acho que eu tive, na real, uma leve depressão pós-parto. Eu não sei se eu posso dizer leve depressão pós-parto. Não sei se existem níveis. Mas eu fiquei muito mal. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu já tive muita vergonha de falar isso. Mas hoje em dia eu não tenho mais. Porque a gente é muito cobrada. E por ser pessoa pública, ainda mais. Eu não gostava de tocar nesse assunto. Mas hoje eu falo assim, sem o menor filtro que quando eu tive a minha primeira, a VIC. Várias vezes eu olhava pra ela e falava o que eu fiz da minha vida. Porque você entra num desespero tão grande. Tudo é tão novo. Os hormônios estão daquele jeito. E de repente a vida da gente muda. E naquela época foi muita loucura. Maguila trabalhava muito. Eu ficava muito sozinha em casa. Eu tinha uma pessoa pra me ajudar. Mas assim... Sua mãe já morava lá? Já, mas a minha mãe trabalhava muito. Ela não ficava muito comigo. Ela ia esporadicamente. Eu tinha essa pessoa que veio do Brasil pra me ajudar. Mas eu era muito centralizadora. Eu era mãe. Eu não queria deixar. Mas ao mesmo tempo eu não dava conta. Porque tudo era novo pra mim. Eu tinha medo. Eu tinha vários medos. E quando nasce um filho, nasce uma culpa. E nasceram várias culpas em mim. Eu achava que... Putz, tudo, tudo eu já ficava desesperada. Meu Deus, se essa criança parar de respirar enquanto ela dorme. Se essa criança cai. Eu fiquei muito sufocada. Então, em diversos momentos eu olhava e falava o que eu fui fazer da minha vida. Lógico, né? Em momentos de insanidade. Mas que mães passam. E eu enfrentei uma barra muito grande porque eu não conseguia amamentar. A doutora Kese sabe. Porque eu não tenho... Da minha genética eu não tenho muita glândula. Gente, eu fiz um ultrassom da Bela agora. Eu falei, Bela, você não tem glândula mamária? Eu falei assim, vou mostrar aqui no meu peito o que é glândula mamária. Eu botei no meu pra ela ver o que é ultrassom de glândula mamária. Eu botava. Eu falei, você não tem glândula mamária? Eu sempre tenho, gente. E assim, eu lembro que eu já seguia ela nessa época da Vick. Eu ando lá, pela confusão. Eu falei, a gente não tem consultora de aleitamento nesse lugar, não. Porque a gente sabe que... Eu sempre assisti aqueles vídeos. Sabe aqueles programas que tem lá? Discovery e Comer Health. Que mostra aquelas mulheres. Não sei se vocês já assistiram. Mas eu gostava muito de assistir. Aí mostra a mulher na gravidez, no parque e no pós-parto. Eu adorava assistir esses negócios. E eu via aquelas dificuldades das mulheres de amamentar. E contava a história delas. Eu falava, gente, mas não tem quem ajuda essas mulheres no pós-parto. Quem orienta. Eu acho que as mulheres americanas ficam muito abandonadas na coisa de amamentação. Porque a indústria lá da coisa, do leite artificial, é muito forte. Elas são muito desorientadas. Aqui, eu acho que tem muito mais cuidado com o pós-parto, com a amamentação, sabe? Tanto assim, pra saber orientar bem a mulher. Eu acho que lá a mulher fica mais largada, assim. Principalmente pra ela acabar comprando leite logo. Eu até tive um apoio muito grande. Eu contratei, na época, até fonoaudiólogo. Que me falaram que podia ser coisa da boa. Enfim, tudo que você imaginar. Eu gastei um dinheiro pra tentar amamentar. Você já era nutricionista? Não, eu tava na faculdade. Aliás, já vi que quando ela nasceu, eu me formei no mesmo dia. Eu não fui na minha formatura, obviamente. Mas eu me formei no dia que ela nasceu, em 2015. Mas eu não tava exercendo, né? Na verdade, eu exerci pouco tempo lá fora. Aqui no Brasil, eu não exerço. Então, você tinha acabado de formar. É, tinha acabado de formar. Você já sabe. Já, mas eu tenho zero experiência em nutrição infantil. Zero. Não é minha praia. Eu nunca me aprofundei na faculdade. Você não aprende isso profundamente, né? Você tem que fazer especializações. Eu sempre foquei na questão da nutrição esportiva. Sempre que eu gostei. Quando eu fiz mestrado, é que eu mudei a minha ênfase pra doença inflamatória intestinal. Por causa do Maguila, que tem uma autoimune. Então, eu mudei completamente a minha área. Mas nutrição infantil é uma coisa que realmente eu não entendo a fundo, assim. Não é algo que me interessa. Agora, como mãe, obviamente, me interessa. Mas na época, não. Mas todo mundo sabe da importância do aleitamento. Eu não tinha... Gente, não saía leite do meu peito, assim. Ele ficou inchado, mas ele não saía. E ela não pegava por uma questão também fisiológica do bico invertido. E foi muito difícil. Eu era muito apedrejada pelas pessoas, assim. Muito julgada. E por mulheres. Porque na rede social, né? Quem tá na rede social, é muito difícil, né? Muito. E o pior é você ver mulher apedrejando uma outra mulher. Aí eu falo, enfim, é hipocrisia, né? Porque tá todo mundo gritando. Ai, sororidade. Vamos apoiar umas às outras. Mas na prática, ninguém faz. Porque a mulherada virava pra mim e falava assim. Ai, você tá fingindo. É porque você tá com preguiça. Você não quer amamentar pra ficar ali. Pra poder sair de casa logo. Uns absurdos, assim. Que eu nunca imaginei ouvir de um ser humano. E eu chorava muito sozinha no chuveiro. Várias vezes eu entrava. Eu pedia pro Maguila. Eu falava, fica com ela que vou tomar um banho. Eu tomava banho às vezes uma hora. Porque eu ficava sentada no chão do banheiro chorando. Chorando compulsivamente. E eu tinha vergonha de falar isso pras pessoas. De assumir que eu tava passando por um momento de dificuldade emocional. Eu não falei pra minha mãe. Não falei pra Maguila. Mas várias vezes ele já me pegou tendo uns surtos. Eu tinha episódios que eu gritava. Que eu jogava coisa no chão. Eu entrava às vezes no quarto. Pegava assim. Eu via em cima da mesa. Eu me lembro desse episódio. Eu vi em cima da mesa toda a parafernália lá que eu usava pra tentar. O bico de silicone. Aquele negócio de tirar. Eu ficava tudo em cima da mesa. Eu entrei no quarto uma vez. Eu fiz assim. Daquele tudo no chão. Caiu aquelas coiseiras tudo no chão. De loucura mesmo. Eu tinha esse surto, sabe? E eu demorei a voltar. Depois. Na Estela eu já não tive. Porque eu já sabia. E você não foi no psiquiatra? Não. Lá tem muito pouco apoio em relação a isso. Pelo menos a minha visão. É importante a gente falar de cada quatro mulheres. Uma tem depressão pós-parto aqui na sociedade ocidental. Por várias questões. Claro que tem a questão fisiológica mesmo. Da queda dos hormônios. E tem a questão da gente viver mais numa bolha mesmo. Da gente não ter apoio de uma comunidade. A gente fica ali muito só. A mãe trabalha. Não tem a mãe pra apoiar. Eu mesma e minha mãe não moro aqui. Não tenho sogra. Não tenho ninguém. Cada mulher tem uma realidade. Hoje eu atendi uma paciente. A gente tem um teste. É DPS. É a escala de Edimburgo de depressão perinatal. A gente aplica aqui na vida com 40 dias pós-parto. Pra todas as mulheres. Essa paciente a gente aplicou o teste nela. Deu acima de 11 depressão pós-parto. Ela deu 26 a primeira vez que ela fez. E aí a gente telefona. A gente manda isso por mensagem. O WhatsApp pras pacientes. Pra elas responderem. Não precisa nem ela vir na consulta não. Porque tem pacientes que nem voltam na consulta. Tão na comida que ela tá. E aí deu. A gente telefonou pro marido. Telefonou pra ela. Ela veio pra cá. A gente repetiu. Deu alterado. A gente entrou com medicação pra ela. Ela voltou hoje com 30 dias. Deu 9. Ai que ótimo. Ela falou. Que é isso. Eu tô tão melhor. O marido que ela tá sorrindo. Ela tá feliz. Tá conseguindo amamentar mais. O tanto que melhorou. Ela falou assim. Nossa que é isso. A gente tem que buscar ativa. A equipe de saúde tem que fazer busca. Não é esperar a mulher endoidar. A família vir atrás. Porque as vezes a mulher não consegue ver que isso é doença. A gente fica cega também. Ela não consegue. Ela nem tem alguma coisa errada com você. Você acha que é frescura. Você acha que é isso mesmo. Você fica pensando assim. Gente. Será que isso é uma coisa da minha cabeça? A gente não entende que é uma coisa fisiológica. Que tem uma questão hormonal. Que tem um desequilíbrio hormonal. É um desequilíbrio químico no cérebro também. Que precisa receber uma atenção especial. Mas bom. Com a Vic foi assim. Fiquei uns três meses mal. Tentava disfarçar na rede social. Mas na minha vida offline. E é até importante falar isso pras pessoas. Que muitas vezes. A gente tá ali feliz sorrindo. Mas no offline. Será que a gente tá tão bem assim? E realmente. Por esse peso. Essa obrigação que eu tinha. Com as pessoas na rede social. De sempre estar bem. Sempre trazer uma mensagem positiva. Eu acabava suprimindo muito. Essas questões emocionais. Que eu tava vivendo. Ninguém ficou sabendo de nada. Então assim. Hoje. Seis anos depois. Eu falo sobre isso. Com a maior naturalidade do mundo. Até pra ajudar e alertar outras mulheres. Mas foi muito pesado. Que eu passei. Já com a Estela. Foi bem mais tranquilo. Mas de igual maneira. Não conseguia amamentar. E compartilhei isso muito com as pessoas. Eu fiquei quase três meses. Tirando leite. Eu também lembro. E era muito sofrido. O próprio Maguila. Tomava suprimindo. Ela já deu. Você tá sofrendo demais. Não tá sendo legal. Era muito. Sofrido mesmo. Porque dói. A sucção é muito maior. A força do que. E até hoje. Eu tenho roxo. No bico do seio. Que é resquício dessa. E eu ficava com duas. O dia inteiro. Andando. Igual uma vaca. Ordenhando. Mas eu consegui. Dar leite materno pra ela. Por três meses. Que pra mim. Já é uma bênção. Já é uma glória. Visto que. A própria Kézia já falou. Que eu não tenho glândulas. O suficiente. Isso é uma questão fisiológica também. Não é uma opção minha. Se eu pudesse. Putz. Eu amamentaria até. Dois. Três anos de idade. Vamos lá. Outra palavra aqui. Empreender pela primeira vez. Coragem. Muita coragem. Não existe empreendedorismo. Sem risco. Se você não está pronto. Para viver. Os riscos. Pertinentes ao empreendedorismo. Não empreendam. Porque. Quando você dá. Esse primeiro passo. Para você tornar. Dono do seu próprio negócio. Dono da sua própria agenda. Dono do seu próprio tempo. Comparado. Obviamente. Com o emprego. CLT. Você vai assumir. Muitos riscos. E risco. Inclusive. Da sua saúde mental. Porque. Há pessoas. Assim. Claro. Que eu sempre falo. Que um bom empreendedor. É aquele que arrisca. Dentro de uma. Se é que. É possível de dizer. Mas você arrisca. Dentro de uma zona de segurança. Você não vai pegar. Tudo que você tem. E já empreender. Tipo. Investir. Né. Você vai usar. Um valor. Disponível. Para aquilo. Mas. Esteja pronto. Para saber. Talvez. Você perca tudo. E você tem que começar de novo. Conheço vários empresários. Muito bem sucedidos. Que já quebraram. Algumas vezes. Enfim. Faz parte. Do processo. Coragem. Coragem. Encontro com Deus. Absolutamente tudo. Tudo. E foi assim. Um divisor de águas. Na minha vida. Que eu. Acho que. Ninguém entende. Se não viver a experiência. Existiu uma bela. Antes de conhecer Jesus. E uma bela. Depois de conhecer Jesus. Sempre tive sede. Mas o encontro com Deus. Foi. Absolutamente tudo. Tudo na minha vida. Que na verdade. Explica muito. O sentido da vida. Ou tudo. Sobre o sentido da vida. Então. A gente passa. A viver. A plenitude do tempo. Ainda que as coisas. Estejam mal. Ainda que as coisas. Estejam. De cabeça para baixo. Se você tem Jesus. Você tem tudo. Porque a graça. Nos basta. Voltar para o Brasil. Um sonho. Um sonho. Eu sempre tive esse sonho. Desde que eu fui embora. Eu sabia. Que não ia ser para sempre. Eu sabia. Que era. Que era algo. Que ia ser um capítulo. Na minha história. Importante. Era meu sonho. Estudar fora. Eu precisava viver aquilo. Eu fiz faculdade. Fiz mestrado fora. Eu aprendia a falar inglês. Sozinha. Com 11 anos de idade. Eu sou autodidata. Assim. Nesse sentido. E já cheguei lá. Falando. E era um sonho. A Bela é um caso para estudo. O endocrinologista. Falou que ela é um caso para estudo. Físico. E também é um caso para estudo. Cerebral. Gente. Quando a Bela morrer. Ela vai à faculdade de medicina. Direto. Você já vendeu seu corpo lá. À faculdade de medicina. Não. Pode. Pode doar. Não precisa nem vender. O cérebro também. Porque ela tem ouvido absoluto. Tá. Ela entende as notas. A filha dela. Tocando piano. Acho que herdou também o cérebro dela. Gritinho demais. A repartitura. Ela faz 50 coisas ao mesmo tempo. E não tem TDAH. A gente estava conversando sobre essa parte de exame. E ela me perguntou. Porque você era atleta. Você usava um Mouris? Falei. Que é esse. Nunca. Oi gente. Eu sou. Não tem explicação. Eu não vou fazer uma mitocôndria. Eu podia fazer uma pergunta aqui. Qual testosterona você usou? Nenhuma. Impressionante. Porque os atletas. Esses atletas. A Bela foi fisiculturista. Ela me contou que ela conseguiu a cidadania americana. Porque ela foi atleta. Não. Não foi por causa disso. Ah não foi não? Achei que foi por causa disso. Não. Porque atletas conseguem. Eu trabalhei no Banco do Brasil lá. Não. Não. O atleta consegue. Acho que brincar. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Por isso que eu fui. Mas enfim. A Bela foi atleta. E esses atletas costumam usar hormônios. Então eu sempre achei que ela tinha usado hormônios. Mas ela me falou hoje que não. Que ela nunca usou hormônios. Eu achava até que ela não tinha glândula mamara. Porque ela tinha usado hormônios. É. As pessoas às vezes ficam meio intrigadas. Porque eu tenho a voz mais grave. Mas desde pequenininha. Eu já contei essa história várias vezes no Instagram. Que às vezes eu ligava para o Petit Pizza. As pessoas me tratavam como senhora. Às vezes como senhor. Eu era pequena. Eu falava. Eu sou menina. Eu sou uma criança. Não sou senhora ou senhor. Mas eu sempre tive a voz muito grave. A minha mãe tem voz grave. Eu venho de uma família de mulheres que tem uma voz mais imponente. Mas essa questão de receptor hormonal. Você não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Várias pessoas. Vários profissionais médicos. Já trouxeram isso. Essa questão. Porque assim. A minha genética é realmente. Uma genética boa. Eu consigo ganhar massa magra. Apesar de ser um pouco endomorfo. Que chama. Que perde. Eu catabolizo. Eu ganho mas eu perco. Você ganha mais você perde. Mas eu tenho muita facilidade de perder peso. Eu fico sempre sequinha. Pele boa. Ela tem uma afinidade grande pela testosterona. É como se você. Seu receptor lê melhor. Ele lê melhor. A gente não tem uma afinidade genética. É. Você tem uma afinidade maior por esses hormônios. E eu vejo que isso é um pouco maneiro. Eu sou bem familiar. Porque o meu irmão. Gente. Meu irmão. Eu tenho que fazer propaganda dele aqui. Ele tem. Soltê? Não. Casado. Muito bem casado. Não marca o Instagram dele aqui. Ele tem 44 anos. Eu acho. Eu tive esse 44 no final do ano passado. E gente. O bichinho é seco. Viu. Tem um abdômen assim. Todo definidinho. E come de tudo. Não vive escravo de dieta. Eu come de tudo. Mas obviamente que não é. Essa pessoa que também chuta. Enfia o pé na jaca. Mas come de tudo. Assim. Tem uma vida normal. Seco. Todo mundo na minha família. Tem uma qualidade de pele incrível. Então eu acho que é um histórico genético. Que é bom. Agora que legal. A gente daqui a um tempo. De terapia gênica. Descobrir que genes são esses. Que foco. A epigenética. Os receptores são feitos de que? De proteínas. Proteínas vem de onde? RNA e DNA. A gente pode descobrir quem que são esses genes. E fazer terapia gênica. Eu quero esses genes. E além disso. No futuro a gente vai descobrir. Mas hoje na atualidade. A gente já tem a epigenética. Você já consegue modular. Você consegue modular. Resposta gênica. Através de. Não. E através de suplementação e alimentação. Fitoquímicos. São os ativos da natureza. De plantas. Enfim. É por isso que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais profissionais investindo nessa área. De ensinar sobre chás. Sobre ervas. Enfim. O uso de manipulado está muito comum hoje em dia. Justamente porque na natureza a gente encontra os ativos que a gente precisa. A gente precisa ser. Resumidamente. A gente não precisa ser escravo da nossa genética. Você não consegue mudar seu DNA. Isso é impossível. Mas você consegue modular. Porque a gente é a mistura do genótipo e do ambiente. Exatamente. O genótipo não é só o genótipo. O genótipo do ambiente. Exatamente. Criar filhos na atualidade. Difícil gente. Um desafio enorme. E eu falo assim. Não só por uma questão de violência no mundo. Mas por uma questão geral. Eu acho que a saúde mental. É uma questão que ela está muito em evidência na atualidade. Ela preocupa muito os pais. Porque a gente tem visto cada vez mais crianças cometendo suicídio. Desenvolvendo depressão. Logo ali no início da adolescência. Às vezes até ainda na infância. E isso é extremamente preocupante. Porque a gente vê que isso tem uma carga genética. Mas é muita influência do meio também. Essa cobrança. A questão das redes sociais. Cada vez mais vendendo uma vida totalmente plástica. Uma vida totalmente falsa. E as crianças consumindo esse conteúdo. Que às vezes. A maneira como ela recebe. A maneira como ela interpreta esse conteúdo. Vai afetar diretamente no comportamento. E no psicológico dessas crianças. Então me preocupa muito. E eu tento fazer o meu melhor. Crio as minhas filhas aos pés da cruz mesmo. No altar. Ensinando para elas. E passando para elas os meus valores. Que são os valores bíblicos. Os valores das escrituras. Ensinando para elas. Obviamente sempre o respeito. Ao próximo. O serviço. Que a gente está aqui para isso. Não para ser servidos. Mas para servir. Uns aos outros. E eu faço o meu melhor. Eu acredito assim. Eu prefiro. Me apoiar naquilo que as escrituras dizem. Educa a criança no caminho do Senhor. E até quando ela for mais velha. Ela persistirá. Seguirá ainda nesse caminho. Então é isso que eu tento fazer. E o resto eu deixo com Jesus. Você acha que. Culturalmente. A cultura americana. Está mais difícil para criar filhos do que a nossa? Eu acredito que sim. Eu acho que. Bom. É difícil comparar. Porque eu acho que a coisa anda feia no mundo todo. Mas eu vejo assim. Uma certa incompatibilidade. Naquilo que os Estados Unidos pregam. E naquilo que as pessoas vivem. Os Estados Unidos é um país majoritariamente cristão. Mas na prática. A gente vê muita coisa contrária. Muita libertinagem. Enfim. Um comportamento meio incondizente. Com o que eles pregam. Então eu acho que é bem complexo. E não só nessa questão de libertinagem. Mas enfim. Com relação a droga. Balada. As pessoas estão muito sem limite. Muito sem limite. Muitas vezes. Os pais acabam. Meio que tampando o sol com a peneira. E não querendo se envolver muito. Eu respeito cada pai. Cada estilo de criação. Mas eu acho que cada vez mais. Faz se necessário. Que a gente esteja muito presente. Cada um do seu jeito. Porque a gente sabe que existem pais que trabalham fora o dia todo. Mas na medida do possível. Dentro da sua realidade. Esteja cada vez mais envolvido. Com as questões dos seus filhos. Porque de repente eles estão ali fazendo coisas que a gente nem imagina. Que a gente está sabendo. Equilibrar pratinhos da sua vida. Como que você faz isso, Bela Paula? Doutor Ismael Sobrinho. Meu psiquiatra. Gente, alguém marca o arroba do doutor Ismael Sobrinho. E gente. Inclusive quem não segue ele. Por favor. Se vocês vão dar muitas risadas. Equilibrar os pratos. Na sociedade pós-moderna. Eu diria que talvez seja um desafio ainda mais complexo do que parir. Eu acho que está bem mais fácil. Nossa, gente. Com certeza. Tem que equilibrar esses pratinhos. Parir que a mulher está de família. Porque quando você está começando a entrar no seu eixo. Vem o mundo e te tira do eixo de novo. E você tem que voltar. A vida é sobre isso. É sobre sair e voltar do eixo o tempo todo. Sem surtar. Eu brinco que a gente quer evoluir espiritualmente. Mas a gente também tem vontade de bater nas pessoas. Às vezes. E não pode, gente. Não pode. A gente tem que controlar os nossos nervos. Mas é ainda mais para mim. Trabalho na rede social. Às vezes eu recebo umas mensagens que eu falo. Misericórdia. Eu não me deixo pecar. Em nome de Jesus. Tira de mim o ranço. Você tem alguém que lê as mensagens para você? Não. Eu que leio. Quase assim. Todas não dá. Porque é muita mensagem. Mas na medida do possível. Eu leio, respondo. Interajo. Mas. É assim. Minha vida é muito corrida. Então é difícil. É difícil conseguir equilibrar isso. Mas. Ó. Um bom psiquiatra. Terapia e Jesus, gente. Não é segredo, não. Leitura bíblica e oração. Comunhão. Oração. Irmãos. Eu acho que a comunhão com irmãos é uma coisa muito importante. A gente se fortalece mutuamente. Sem dúvidas. Uma coisa muito importante. Que, gente. Toda vez que eu quero fazer atividade física. Eu penso na Bela. E penso essa palavra aqui. Olha. Disciplina. Que para mim você é o modelo. Disciplina. Menina. Eu vou te dizer uma coisa. Eu me considero uma pessoa disciplinada. Mas eu vou ser bem realista aqui. Como a gente está falando de genética. Alguém entrou ali agora. Eu sou pediatra do Paracel. Não enxergo, menina. Doutora Vivian. Ei, doutora Vivian. Saudade. Tem que trazer as meninas aqui, gente. Só para dar um oi. Porque agora já passou essa fase. A fase da doençada. Melhorou agora para a gente ficar doente todo dia. Mas a gente está falando sobre essa coisa de genética, de metabolismo e etc. Então eu acho importante a gente falar sobre isso de forma honesta. Porque tem gente que se sente mal. Que fala, cara, não consigo ter essa disciplina. Gente, a questão da disciplina, ela também é um traço da personalidade de cada um. Isso é uma coisa que você já nasce. Claro, que você desenvolve ao longo da sua vida. Você desenvolve. Não é impossível uma pessoa que já tenha nascido totalmente, desde pequenininha, seja totalmente indisciplinada. Que fala? Disciplinada. Se tornar uma pessoa disciplinada. Não é impossível. Lógico que não. Nós somos diamantes e a gente vai sendo rapidado ao longo da nossa vida. Mas tem gente que já nasce com uma predisposição. E eu acho que eu sou essa pessoa. Eu já nasci com esse traço de personalidade que favorece essa questão da disciplina. Aliás, o Ismael falou que eu tenho um negócio de que eu achei tão bonito. Eu falei, eu adorei ter isso. Vou contar para todo mundo. Não sei nem se é bom ou se é ruim. Personalidade anancástica. Ele falou que eu sou anancástica. Que é tipo, perfeccionista, obsessivo, sei lá das contas. Eu falei, eu adorei. Não quero nem saber o que é. Eu achei bonito esse nome. Mas atividade difícil você faz desde quando? Você falou que teve uma época de dança. Eu comecei com tipo 26, 25 anos. Eu não consegui fazer antes. Eu lembro que você contou que chegou um casal lá. É, que me inspirou. Exatamente. Tudo tem um gatilho. Pois é, isso. O importante de vocês saberem, gente, é que a disciplina, a palavra disciplina, ela é uma coisa só. Ela não tem vários significados. Ela significa apenas uma coisa. Então, a mesma disciplina que você usa para produzir, você usa para procrastinar. A mesma disciplina que você usa para malhar, você usa para criar desculpas. É só o foco que é diferente. Então, é só uma questão de ajustar o foco. Pega essa disciplina que você tem de ficar sentado no sofá e assistindo série da Netflix e usa essa mesma disciplina, muda o foco, para cuidar da sua saúde. Porque minha irmã não tem escapatório. Tem que fazer alguma coisa. Ah, mas, Bela, eu não gosto de academia. Beleza, eu super entendo que hoje eu também já não estou mais nessa fase de gostar de academia. Mas eu fui para o beat de tênis, eu fazia Muay Thai, eu corro na esteira, às vezes na rua. E faço funcional. Alguma coisa na vida vai te agradar. Não é possível. Ah, eu não gosto de beat de tênis. Gosta de dançar? Gosta de andar de bicicleta? Gosta de pular corda? Fazer polichinela? Alguma coisa você tem que gostar, minha irmã. Então, pega essa coisa que você gosta, foca nela. E aí, de vez em quando, uma vez, duas vezes por semana, você faz um treino funcional para dar um complementar. Gente, sedentarismo é uma doença. Sedentarismo é uma doença. Já tem SID. Já tem SID. É uma doença. Não você ouvi isso, não? Então, assim, sedentarismo é uma doença. Desde quando isso? Não sei desde quando você te fala, não. Vou descobrir, vou te falar. Menina, não sabia. Então, assim, é tão grave o sedentarismo, que a gente tem... A gente é muito sério isso, o sedentarismo, sabe? Eu estava falando hoje com uma paciente que está se preparando para engravidar, explicando a questão de por que que a gente está com tanto problema de xixi, de bexiga. Eu expliquei para ela, olha, vamos pensar nas mulheres de antigamente? As mulheres que viviam aí 60 anos, elas ficavam de cócoras, caminhavam muito. A gente fica sentado o dia inteiro. Ela faz academia três vezes por semana, 40 minutos. Isso não é suficiente para o nosso sualho pélvico preparar. A gente não fica de cócoras. Então, a gente tem que cuidar do sualho pélvico. Fala o sualho pélvico. Os chineses ficam de cócoras há muito tempo, não fica? Eu acho que eles têm esse hábito de ficar de cócoras, conversar assim de cócoras. Parece que sim, é. Pode ser uma cultura. É bom para o sualho pélvico. Começar a almoçar de cócoras. Pensa bem, as mulheres antigamente viviam menos. Você quer viver 60 anos, você quer viver 90, 100 anos, e você quer chegar com 60 sem fazer xixi, perna abaixo, sem ter continência urinária, sem ter prolapso de útero, de bexiga. Então, você tem que cuidar dos seus músculos do sualho pélvico. E é igual aos músculos do seu corpo. Se você não cuidar, eles vão atrofiar e você vai ficar com o músculo flaco, vai ficar todo encurvado, você não vai ter força, você não vai ter saúde do coração, saúde pulmonar, não vai ter energia para a vida. E fora a saúde mental, depressão, ansiedade, essas doenças todas da nossa época, o principal tratamento é a endorfina que a gente libera na atividade física. Então, gente, tudo quanto é doença, atividade física, tratamento. Tudo, gente. Enxaqueca, fibromialgia, depressão, ansiedade, TPM, endometriose. É uma loucura, assim, tudo quanto é doença, tratamento de atividade física. E a danada de atividade física é tão difícil de fazer. Pois é, mas é difícil começar. Eu não conheço ninguém que foi para a academia, suou e falou no arrependimento de ter vindo. Não conheço. É, depois que você come, gente, os primeiros cinco minutos é treva. Treva, treva, não vou mentir, é treva. É difícil demais, você fica, ai, Jesus. É igual quando eu, por exemplo, eu amo beat tênis, deixar o jogo o dia inteiro, eu sou viciadinha no negócio. Mas os primeiros cinco, dez minutos de quadra, que eu tenho que correr na areia, parece que eu estou com um caminhão de pedra nas minhas costas. Eu não consigo deslocar. Você fica ofegante, mas depois, quando você engrena, quando o corpo começa a oxigenar, que você começa a entrar ali na vibe, acabou, você nem vê a hora passar. E quando acaba o capítulo, sinal que acabou o tempo de quadra, você fala, ai, mas é igual a academia, gente. É só começar. Quando você começa a produzir os hormônios do prazer, endorfina. Essa é a solução para tudo, mas tem que começar. Se você conseguir vencer esses primeiros cinco minutos, vai na fé que vai dar certo. E agora, hoje, uma pergunta das minhas aqui, depois do dia de vocês. Vida saudável. Você está falando aqui, né? A saúde é tudo que a gente tem, né, gente? Não tem, assim, outra... Eu falo, como cristã, pode ser que vocês discordem de mim, eu respeito. Como também gostaria de ter a minha visão, a minha cosmovisão respeitada. Porque como cristã, eu creio que os nossos dias estão escritos. Os nossos dias estão contados. A palavra do Senhor nos diz isso. Que Ele tem os nossos dias escritos. Então, nada do que eu fizer... Eu até dou, assim, uma conotação diferente para essa questão de longevidade. Eu acredito que a longevidade não é que ela vai estender os seus dias de vida. Eu acho que ela vai simplesmente dar mais qualidade de vida. E quanto a isso, Deus não vai intervir. Deus não vai fazer o seu omelete, a sua tapioca. Ele não vai fazer o seu supermercado. Isso aí é a gente. Nós temos a livre agência de agir de acordo com as nossas escolhas. E a gente tem que colher as consequências também. Então, a saúde é tudo que a gente tem, inclusive, para servir a Deus. Se você não tem saúde abundante, você não consegue fazer uma missão. Você não consegue pregar. Você não consegue dar bom testemunho. Porque a gente dá testemunho não é só das coisas espirituais. Das nossas experiências sobrenaturais com o Senhor. Dos milagres que a gente vive. A gente dá bom testemunho, inclusive, da maneira como a gente cuida do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se a gente não, se a gente destrói aquilo que o Senhor nos deu, que é a única morada da nossa alma, o nosso espírito não tem onde morar, a não ser o nosso corpo físico. E muita gente distorce a palavra de Deus dizendo que, ah, mas a carne é má. Quando as escrituras falam que a carne é má, ela se refere à nossa natureza pecaminosa, não ao corpo físico em si. Tanto que o próprio Jesus, ele tinha um corpo físico enquanto humano. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele foi assurto aos céus ainda 100% homem. Hoje, nesse exato momento, ele está assentado ao lado direito do Pai, no seu trono de glória, 100% Deus e 100% homem com corpo. E nós receberemos também um corpo glorificado quando Jesus voltar. Então, a gente tem que valorizar mais o nosso corpo. Não no sentido da vaidade extrema, que a gente começa a se auto-idolatrar, se auto-endeusar, mas no sentido de realmente entender que a nossa saúde é tudo que a gente tem para desfrutar dessa vida, para comer e beber o melhor dessa terra. Que é isso que Deus nos promete na sua palavra. Então, vamos cuidar do tempo do Espírito Santo. Muito bom. Vamos ler aqui as perguntas. Não consigo. Renata Fizio, estou encantada com suas colocações. Rita, você enviou convite aqui alguém. Também amo be de tênis, estou viciada. Ah, é viciante, gente. É difícil largar. Tem algum exame para a mulher para ver? Se está tudo certinho para engravidar? Tem sim, vários exames que a gente faz. Corre aqui que a gente faz tudo. Vamos ver o que mais. Se tiver alguma pergunta, eu também achava que a Bela usava hormônios. Eu acho que todo mundo acha com a Bela. Ai, gente, não. Todo mundo acha isso, viu? Tem mó cara, assim. Alimentação, suplemento, disciplina, atividade física e a questão da genética conta muito também. Não posso mentir. Eu tive nas outras estações, graças a Deus, uma rede de apoio fantástica, que já não é importante, a Renata está falando. Muitas pessoas não têm o mínimo de empatia, a Renata falou. Na Europa também tem bons computadores pós-parto. Lá não existe consultoria em alguns países que eu saiba. A doutora Flávia Abreu falou. Helena também está falando que... Elisa Helena, sofri com amamentação porque não tenho glândula mamária. Elisa Helena Oliveira. Então você sabe, né, o drama. Bela, quando finalizar a live, veja a sua DM, por favor. Tá imenso, tá bom? Tá imenso, eu dou um recado pra você. Vamos ver se tem algum outro recado. Qual o tema da live? Fiz o Fernando. Então, a live é a entrevista com a Bela por causa do dia das mulheres, do mês das mulheres. Então a gente está convidando, estou convidando algumas pacientes minhas, que são mulheres que a gente admira e mulheres que inspiram outras mulheres. Então estamos começando hoje com a Bela Falcone. Mulheres que inspiram. Esse é o tema da live. Então se tiver mais alguma pergunta pra Bela, mandem agora ou calem-se para sempre. Nós estamos no meio de uma consulta. Ó, peraí, veio uma pergunta aqui, ó. Que isso é uma coisa que... Ah, muito importante! Bate na rede social e perca o seguidor direto por causa disso. Muito importante. Inclusive, tem post. Eu quero até ouvir que ela vai falar, porque eu... Tem post meu sobre isso aí, tá, gente? Procurem aí. Chip de gestrinona, tem um post aí pra baixo, tá? Procure no meu feed aí que tem. A Bela até faz... A gente até conversa sobre isso, né, Bela? Então, gente, um dia me perguntaram isso na rede social, porque as pessoas têm essa tendência a achar que eu uso hormônios, enfim. Talvez por uma questão do abdômen. A Bela produz hormônios. Gente, eu tenho... Os meus exames não mentem. Eu tenho muito receptor, né? É receptor. A pessoa é fina, entendeu? Eu vou vender, eu vou vender... Ela produz hormônios. A amostras. Ela corta, você... Sai um chip? Aí essa pessoa me perguntou, porque ela achou que eu usava. Aí eu respondi pra ela, falei, irmã, misericórdia, não uso isso. Inclusive, não recomendo, assim, eu não sou endócrino, não quero entrar no quadrado de ninguém, não quero mais... Como alguém que é formado em nutrição, apesar de não exercer a profissão diretamente como nutricionista, mas eu estudei, eu tenho experiências, eu tenho uma... Mesmo que superfluamente, porque na nutrição a gente não estuda hormônios, mas eu já li muito sobre, já busquei artigos, já... Enfim, já li muita coisa. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu achei muita coisa... É muito mais coisa negativa do que coisa positiva. Então, assim, eu não sei o que tem nesse chip, eu não sei o que que... Então, no post que eu fiz, eu coloquei atrás do post, assim, a nota técnica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tá, gente? De 2021. Que fala do quê? Que fala que não existem estudos que esses chips de gestrinona e de testosterona Não tem estudos mostrando segurança, esses implantes intradérmicos, tá? Então, a gente não sabe quais são os efeitos colaterais a curto prazo, nem a longo prazo. Esses hormônios são os hormônios virilizantes. O que é ser virilizante? É que pode causar na mulher uma masculinização, tá? Então, são efeitos masculinizantes da mulher, além de alterações no perfil lipídico. E essas alterações no perfil lipídico podem aumentar o risco cardiovascular da mulher. Então, nem a Sociedade de Endocrinologia e também a FEBRAS, o que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Bicete... Você está te mandando o link aquela vez que você me perguntou, que a Sérgio Dorotava te perguntando, eu te mandei no seu WhatsApp. Também a Federação Brasileira de Ginecologia e Bicete, no site da FEBRAS, que vocês podem procurar lá, uma nota se colocando contra o uso desses implantes. Então, aqui no Instituto Vila Mil, nenhuma médica coloca esses implantes. A gente formalmente também não fazemos par, não apoiamos. Eu não posso falar que é ruim, tá? Realmente, esses hormônios, a gente produz sim testosterona. Toda mulher produz testosterona. Toda mulher tem receptores para a testosterona. Mas como cada mulher é diferente, cada mulher produz quantidades diferentes, dependendo da sua fase de vida, do seu momento de vida, né? E muitas coisas. E dessas outras coisas, da sua alimentação, do tanto da edifício que você faz, do chá que você toma, do suplemento que você toma. Muitas coisas variam a ação desses hormônios que você mesmo produz. E a produção dos hormônios pela sua suprarenal e pelos seus ovários. E quem estimula a produção desses hormônios é a glândula hipófise. E essa glândula hipófise é controlada pelo seu cérebro. Então, quando você vai estudar endocrinologia, neuroendocrinologia, você entende que é tudo muito delicado a produção desses hormônios. Por isso que você pode estar uma época da sua vida com esses hormônios melhores e um época com eles piores. E o próprio uso de medicamentos para depressão, o próprio uso da pílula contraceptiva, vários medicamentos de pressão alta para diabetes, diminui a produção de testosterona. Então, muitas vezes, uma consulta bem feita com o ginecologista vai achar, vai entender por que você está com baixa de testosterona, ou está com sintomas de baixa de testosterona, e vai ajudar você a melhorar isso. Eu acho que o mais importante de ser ressaltado aqui, gente, é que there's no easy way. não tem... Não tem. Não adianta você querer pegar a talha. E outra, eu vou usar de novo o meu exemplo aqui. É muito mais fácil as pessoas olharem para mim e falarem que a Bela deve tomar hormônio. Toma hormônio. Do que pensar assim, nossa, a Bela é realmente... A Bela é grossa, ela toma hormônio. Do que realmente falar, putz, a Bela acorda cedo para fazer atividade física, a Bela se alimenta melhor, É, a Bela faz isso porque ela é rica. É blogueira, por isso que ela faz isso. Mas as pessoas não levam em consideração que boa parte da minha história ali no início eu não tinha dinheiro nem para comprar suplemento. Enfim. Então é muito mais fácil você... Tem duas filhas para criar? É, falar isso porque... Porque quando a gente fala isso, a gente está projetando no outro as nossas limitações. Então quando você olha e fala, não, mas para ela é fácil porque ela é rica. Não, para ela é fácil porque ela tem acesso. Ah, não, para ela é fácil porque ela toma bomba. É muito mais fácil porque você projeta no outro as suas limitações. Então quebra isso, quebra essa crença limitante, sai desse lugar de inércia, desse lugar onde você se coloca como vítima e coloca o outro como privilegiado. Isso não existe. Faça a sua história. É, sai do seu palmeço. Correr na rua da sua casa. Sempre tem um lugarzinho plano, uma pracinha, dá a volta em volta da pracinha. Sempre tem um cantinho para você correr aí, dá seu jeito. Tá? Paciência tão bonitinha hoje, tão legal, ela tem um rim que tem dois ureteres e um ureté sai lá na ureca, então ela perde xixi desde pequena. Também não, bota absorvente e vai correr. É, tem pra todo tempo de jeito. Gente, muito legal, nunca ligou pra isso, sabe? Eu fiquei assim, olhando pra ela, não, mas eu perco xixi quando eu corro, eu corro mesmo assim. Nem, sabe, do interior, sabe? Ah, mas não serve. Não, perco xixi, dá uma minha vida, sabe? Não fica preocupado com o que os outros pensam, não. Isso mesmo. Vamos ver se tem mais alguma. Tem a cabaca, tem a cabaca, a consulta da minha paciente aqui, que é a consulta que tá pelo meio. Não, Bela, pelo amor de Deus, não acho nada disso, não. Sei das suas lutas, chamo tanto mesmo, hein? Não, amada, Vanessa, mas eu não tô falando de você não, amor. Tô falando porque muita gente fala isso pra mim, várias pessoas, a própria Kézia, imagina que é minha amiga e minha médica, falou, Bela, eu achava. Eu achava. E você já tinha usado. E eu não sei. Não, porque eu conheci a Bela toda, assim, tinha aquelas fotos dela lá. Não, mas aquelas fotos aumentam também. Eu era, na verdade, muito mais seca do que eu sou hoje. Então dá a impressão que eu era grande, mas eu nunca pesei mais de 54 quilos. Nunca. Só na gravidez. É mesmo? Não fiz oculturismo? Nunca. Não fiz oculturismo, eu pesava 49. Gente. Mas era 49 de pura mágica, porque eu tinha 7% de gordura. O que eu não recomendo também, porque eu falo, gente, eu não era feliz não. Pra engravidar depois? Não, eu não era feliz. Eu não tinha vida. Ali era uma coisa, assim, muito fora da casinha. Mas ali é atleta, né? É, você tem que estar preparado pra saber, mas não é mais que é normal, não. Você é atleta. Mas eu acho que mesmo atleta não é tão assim, não. É? É que eu... É que eu... É que eu... É que eu... Não sei, nem sei como é que é. Eu não sei também, não. Mas eu acho que no fisiculturismo é um pouco mais pesado, assim, nesse sentido da disciplina, da exigência. E eu vivia uma morada, gente. Era assim, uma coisa... Eu só viajava pra um lugar que tinha academia. Eu, às vezes, nem viajava pra não sair da minha rotina. Eu não vivia a vida, assim. Eu não desfrutava, entendeu? Então, hoje eu consigo ter uma vida equilibrada como... Eu não consumo açúcar adicionado vai fazer três anos. Eu não como carne há uns oito, nove anos. Não como frango. Assim, por opção. Não tô dizendo que faz mal. Isso aí é de cada um. Mas o que eu quero enfatizar é a questão da disciplina mesmo. Eu fiz uma escolha e eu me mantenho fiel a essa escolha. E já tenho uma vida muito equilibrada. Então, eu posso me permitir comer uma pizzazinha de vez em quando. Comer uma massa. Não vai me matar. Não vai me fazer engordar. Não vai me fazer... Eu vou vender mitocôndria. Vai. A próxima live que você abrir vai ser pra oferecer o primeiro lote de mitocôndria que eu vou estar vendendo aqui. Vamos acabar que eu tenho que ir ali fazer um... Gente, beijo, viu? Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma